Nós estamos com o secretário Théo Senna. Alô, bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar falando nos ouvintes. Prazer estar aí, pra gente ter essa conversa. Beleza. Bom dia, secretário Matias. Secretário, o prefeito Assinimento não renovou o contrato 2009 referente ao estádio de futebol de Periperi. Parece que o terreno volta para o supermercado. Como que está essa pauta para o suburbano? Correto. Nós fizemos a diretoria, na realidade, não é uma secretaria. É uma diretoria de esporte, faz parte da Secretaria de Educação. Nós fizemos todo o levantamento da posição do estádio na Enrique Castelo Branco, que é o estádio de Periperi. Que, no meu modo de dizer, tem que ser o estádio municipal de futebol para atender toda aquela comunidade ali em volta. Infelizmente, a desapropriação que foi feita no governo João Henrique não foi paga. E isso tem causado um transtorno muito grande, porque o prazo que é de cinco anos para se fazer alguma coisa foi expirado agora no dia nove. E aí, agora, a Casa Civil, só após expirar o prazo, é que a Casa Civil, a Secretaria de Governo estão vendo qual é a posição que pode ser tomada, se há renovação ou não. A gente fez todo o levantamento enquanto diretoria, a situação do estádio, a reforma... Inclusive, o ano passado e esse ano, nós colocamos a Copa Dentro de Leite lá, porque é um centro que atende toda aquela comunidade ali em volta, mas estamos vendo agora o posicionamento que é que pode ser feito juridicamente, já que o prazo foi acabado e não tinha sido pago a desapropriação pelo governo anterior. Secretário, então, houve um decreto, mas a gestão do João Henrique foi quem não pagou? Quem não pagou foi a CM Neto? Não, não. Quem não pagou foi o João Henrique, que desapropriou o imóvel. Foi desapropriado. Começou a se fazer uma reforma, mas essa reforma parou. Essa reforma parou no governo passado. E agora expira o prazo de construção, certo? Nós fizemos todo o levantamento, todos os dados. E aí, agora, a Secretaria de Governo, a Secretaria da Casa Civil, vão ver qual é a ação jurídica que pode ser feita para dar continuidade. Secretário, então, a comunidade de Periperi vai perder o estádio? A comunidade não vive? De Periperi, eles vão perder o estádio? Não, agora esperar o aspecto jurídico, a decisão jurídica que vai ser feita para se tomar posição. É vontade da diretoria e a continuidade do estádio, que eu sei da necessidade para aquela comunidade. Tanto porque nós estamos usando para jogos a Copa de Leite. Essa é a função. Nós temos que ver os aspectos jurídicos, porque expirou o prazo da desapropriação, é preciso ver qual é a ação que pode ser feita. E é isso que o prefeito está preocupado tentando resolver. Agora, teve... O decreto foi 2009. Certo. A Seminento assumiu a Prefeitura no começo de 2013. Desse tempo para cá, não resolveu nada em relação a... É isso que está levantado. São aspectos jurídicos de uma desapropriação que foi feita e que não foi pago. É por isso que está sendo feito esse levantamento, para ver qual é a atitude que pode ser feita. Se tivesse sido pago, eu tinha assumido. Inclusive, nós inscrevemos o estádio no Ministério do Esporte, para ter verba para poder fazer a recuperação dele. Mas a gente tem que discutir esse aspecto jurídico. Pode ser feito. Vai renovar ou não vai renovar a desapropriação? Pode ser renovada agora ou não pode. Então, é uma questão jurídica que tem que ser decidida para ver qual é a atitude que vai ser tomada. O senhor, enquanto gestor, o senhor, qual o recado para o Suburbano, para eles ficarem tranquilos que eles vão perder o estádio, não vão perder, vão continuar essas atividades lúdicas e esportivas lá? Enquanto diretor, enquanto diretor de esporte de Salvador, a minha opinião é que aquilo deve ser utilizado pela comunidade como está sendo. São um número muito grande de atividades que tem ali. Inclusive, como eu coloquei, nós colocamos a Copa da Andilete lá, onde hoje tem 400 crianças jogando, não só lá como em outros campos, porque eu acho um espaço importante de esporte e lazer. Mas esse problema jurídico tem que ser resolvido. E isso é a expectativa que a gente está criando para que possa ser resolvido. A gente estava conversando essa semana com um assessor jurídico daqui de Salvador, ele estudando o caso, dizendo que o prazo caducou, que não há mais prazo, que realmente, eu não sei se foi falta de vontade da gestão, ou realmente, inoperância, nesse prazo de dois anos, não conseguir lutar realmente para a continuidade do decreto, porque o valor, a gente conversou até com o João Henrique há pouco tempo, o valor é baixo em relação à alocação normal de imóveis. Então, aparentemente, o prazo caducando, a única possibilidade que resta seria via Condé. Então, o senhor dizendo aqui que já estaria na Casa Civil, então, vamos ver o que vai acontecer. Matias, Matias, esse você vê que é um posicionante jurídico, de uma sessão jurídica que está estudando o caso. A Prefeitura de Salvador também está estudando a posição que pode ser tomada. Tanto que nós fomos lá, esse tempo todo, nós tentamos fazer todo o levantamento, apresentamos a Casa Civil, porque é uma questão jurídica que tem que ser decidida. Eu não vejo como a Condé resolver, porque a Condé não está resolvendo esse problema dela. O Estado acabou com o único ginásio de futebol, com a única piscina, com a única pista de atletismo, e até hoje não resolveu. Então, não é o Estado que vai conseguir resolver um problema como esse, porque são incompetentes com isso. Claro que o governo quer fazer isso, o prefeito da Seminete determinou que nós tentávamos procurar uma solução. Agora, é um aspecto jurídico que tem que ser discutido. O prefeito gosta do subúrbio mesmo? O prefeito tem feito muitas obras no subúrbio. Recuperou todos os postos, já inaugurou duas UPAs, já fez a orla de Tubarão, já fez a orla de Bocamé de Parip. Isso é uma ação que nunca ninguém fez. São ações concretas que estão acontecendo. Então, não é um posicionamento desse que vai de encontro a isso. O prefeito recuperou toda a orla de Tubarão e de São Tomé de Parip. São duas UPAs construídas ao subúrbio, são a recuperação de vários postos de saúde, são o asfaltamento de todas as ruas. Então, são a recuperação de mais de 15 campos da área de São Tomé de Parip, que estão sendo recuperados agora, e não só daí de baixo. Então, é uma ação concreta. Esse é o aspecto jurídico que tem que se discutir e tem que se fazer. Deus me ouça, não perca o estado de Periperi, porque é um instrumento importantíssimo. A gente sabe as dificuldades que a gente vive hoje em dia de segurança. A gente sabe que tem uma idade crítica. Nenhum senhor como esse atleta sabe uma idade crítica. Claro, claro. Para não cair nas ruas, na malandragem, o tráfico de drogas está aí. Então, Deus queira, ilumine o prefeito de Salvador assim eminento, resolva essa situação. Porque realmente, iniciação desportiva é importantíssima. E não é só com a modalidade de futebol, mas outras atividades lúdicas também acontecem nas arquivancadas, reuniões. Claro, claro. Eu acho que isso aí é um momento de socialização, de integração de uma comunidade. E tanto o prefeito está preocupado com isso, porque nós estamos hoje recuperando 46 campos de futebol e quadras esportivas em Salvador. Nós temos o programa de Salvador em campo de adoção de praças esportivas. Estamos aflagrando mais 52 nesse segundo semestre. Então, são cerca de quase 100 campos recuperados. O prefeito nenhum conseguiu fazer uma obra desse tamanho. Claro que nós sabemos, e eu sei, porque inclusive, já joguei diversos campeonatos em Piriquiri, a importância do estádio de Piriquiri para aquela comunidade ali em volta. Então, eu acho que essa mobilização é importante, mas tenho certeza que nós vamos conseguir resolver o problema. Então, a gente aqui na 88FM, a gente torce para, seja a Prefeitura, seja a Governo do Estado, seja quem for, até particulares que quiserem ajudar a resolver esse encrave, a comunidade continue com esse instrumento de socialização, como o senhor mesmo disse, até para melhorar, né? Melhorar. Claro, claro, claro. A arquibancada, vestiário, quem sabe uma arena poliesportiva perto. Mas tem que ser feito isso. Acho que tem que ser o estádio municipal de futebol. Que a gente possa ter rodada da segunda divisão, campeonato amadores, participação da comunidade, etc. Beleza, ótimo. Nós conversamos com o secretário Telsen, na gestão de esportes da capital da Bahia, capital baiana de Salvador.